Gente, agora não vamos falando sobre os terrenos baldios em Três Lagoas. Entre a Ana e sai ano, a gente fala desse problema crônico em Três Lagoas, que são os terrenos baldios sujos. No ano passado, inclusive, houve um aumento no número de multas aplicadas se comparado ao ano anterior. Em 2020, o cenário foi muito diferente. Início de pandemia no Brasil, muitas incertezas. Isso fez com que o número de terrenos fiscalizados fosse baixo. Neste contexto, 2.100 proprietários foram notificados e 300 deles tiveram que pagar a multa. Hoje a gente conta com seis fiscais, buscando sempre a divulgação para os proprietários terem a conscientização de limpar que a responsabilidade de limpeza do terreno é sempre do proprietário. A prefeitura fiscaliza para que mantenha-se a ordem enquanto é isso. Os fiscais têm as áreas definidas, a gente tem uma metodologia de trabalho, todo ano é feito um cronograma e quando o proprietário não cumpre com a responsabilidade de manter o imóvel em um ótimo estado de conservação, a prefeitura atua autuando esse proprietário. Além disso, o formato de fiscalização era diferente. Em 2020, primeiramente, o terreno era identificado pelos fiscais, o dono era notificado e tinha um prazo para fazer a regularização. Após isso, se não fosse feita a limpeza do espaço, era sim aplicada a multa de 1% do valor venal do imóvel, podendo ser maior em caso de reincidência. Esse caso constatado que a pessoa realmente não fez a limpeza, muitas vezes por denúncia, toda a prefeitura pode multar em dobro. Então fica mais pesado ainda para o bolso do contribuinte. Assim que virou o ano para 2021, o formato foi atualizado para otimizar o trabalho da fiscalização. A notificação deixou de ser direta ao proprietário e passou a ser amplamente divulgada através de diário oficial, veículos de imprensa e até rede social. Devido à pandemia, para evitar também outra epidemia de dengue ou outras doenças que o acúmulo de lixo e mato pode trazer através da proliferação de mosquitos, foi feita uma notificação geral por decreto, foi publicada em diário oficial e divulgada nos meios de comunicação, tanto da prefeitura quanto os da cidade, jornais, TV, rádio. Notificando todos os proprietários de imóveis para que seja limpo. Foi dado um prazo, caso não fosse cumprido, a fiscalização, assim que constatasse um imóvel sujo, já efetuaria o auto de infração direto. Assim, 1.665 multas foram aplicadas. E com a retração da pandemia, aumentou também a fiscalização. Mais de 24 mil terrenos foram vistoriados. O proprietário, muitas vezes, ele está longe dali, ele não está vendo o que está causando esse terreno baldio para a vizinhança. Então, vai trazer animais peçonhentos, além de mosquitos, ratos. É um perigo, tanto de doenças quanto para uma cobra. Se pica uma criança, um escorpião, é perigoso vir a óbito. Agora, a gente entra num período de chuva. No começo do ano, a gente vai manter... Essa chuva continua e os matos vão crescerem. Então, a gente volta a chamar a atenção de todos os proprietários para que se conscientizem, proprietários de terrenos baldios ou imóveis desocupados, para que providenciem a devida limpeza, para não prejudicar o entorno desse terreno. O diretor do Departamento de Fiscalização de Obras afirma que inicialmente será adotado o formato anterior, quando cada proprietário era notificado diretamente, mas que não descarta a possibilidade de fazer novamente uma notificação em massa e multar os donos de imóveis com lixo ou mato em excesso na propriedade. Isso sempre vem com dados da Secretaria de Saúde. Então, se a gente estiver enfrentando um caso de uma crise epidemiológica de dengue, chikungunya, alguma coisa do tipo, se for, tem uma previsão de que isso vai aumentar. Então, a gente tem que atuar mais, com mais firmeza na fiscalização. Então, a gente tem que atuar mais, com mais firmeza na fiscalização. Então, a gente tem que atuar mais, com mais firmeza na fiscalização. Então, a gente tem que atuar mais, com mais firmeza na fiscalização.